Música Fala meu povo, estamos de volta com o programa Anamira, o programa que é porrada de audiência Obrigado pela sua audiência, você que me assiste pelo canal das pontinhas e também pelo Facebook Vamos mandar um abraço aqui pro pessoal, pro Diceu de Souza, que tá me ligando Tá ligado lá do Jorge Teixeira, pro Rosenberg, lá pra Ju Correia e pra Alice Oliveira Um grande abraço pra vocês gente, muito obrigado pela audiência Vem pra cá comigo porque olha só, ontem aconteceu um furto no Expresso do Banco do Brasil Que fica onde? Na Avenida Brasil, lá no bairro da Compensa 1 Elementos entraram na madrugada Mandelei Modesto conta essa história pra gente aqui na tela do Anamira A polícia até o momento não tem nenhuma pista de quem entrou aqui na Agência dos Correios da Avenida Brasil No bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus Nós temos aqui duas viaturas da Polícia Militar da Oitava SICOM O pessoal está vasculhando a área pra ver se encontra algum vestígio desse pessoal que invadiu a pequena Agência dos Correios aqui da Avenida Brasil A gente vai entrar aqui na Agência pra você ver o que foi que aconteceu Como foi que eles deixaram aqui a Agência dos Correios Foi de madrugada e até o momento ninguém sabe ainda quem entrou aqui Não abrimos hoje, a gente vai tentar entrar aqui Vamos lá Olha só gente, a ação dos bandidos, olha aqui Mostra aí, nas imagens do Shell Eles quebraram ali Olha aqui como é que tá Só tem um funcionário aqui Situação difícil, tá? Chegar na Agência e encontrar desse jeito, né? É confecado, né? Chegar pra trabalhar e infelizmente encontrar assim desse jeito, né? Quantas pessoas trabalham aqui? Duas só Você e outra pessoa? Isso Essa agência mexe com o que? O que trabalha com o que aqui? Somente boleto, depósito, essas coisas Não tem dinheiro? Não tem dinheiro, não fica dinheiro E eles arrombaram ali, foi? Isso Devido ao reforço aqui na janelinha, né? Aí eles viram que não conseguiu entrar Aí fizeram a arte aí Pode mostrar aqui? Pode sim Vou mostrar aqui, vem cá, Shell Vou mostrar aqui, gente, olha Olha só, gente, o que foi que eles fizeram aqui dentro? Meu Deus do céu Bagunçaram tudo Isso deve ser noiado atrás de dinheiro Querendo dinheiro Querendo usar droga Isso foi na madrugada A polícia não tem pista ainda Dos bandidos E quando vocês chegaram de manhã Encontraram tudo bagunçado? Fala bagunça Quando eu cheguei a porta estava arrombada aí Já fizeram o boletim de ocorrência? Já, sim, o pessoal já veio aqui, né? A minha parceira foi lá pedir a perícia, né? E estamos aqui na espera Bom, gente, aqui não tem dinheiro Só tem, olha, o que é que tem aí? Só papel E os bandidos bagunçaram tudo Até o lixo, vem, vem aqui Aqui, olha Eles pensavam que tinha dinheiro ali atrás Pensavam que tinha dinheiro ali Mas não tem dinheiro Tá aí, ó Somente os malotes aí Mas que não tem dinheiro Situação complicada, situação difícil Nós estamos aqui mostrando pra você Com exclusividade aqui no programa Namira Do que aconteceu na agência dos Correios da Avenida Brasil Aqui no bairro da Compensa, bem em frente Família, qual que é o seu nome? Rafael Rafael de quem? Lima Rafael Lima Ainda bem que você não estava aí, né? Porque bandido não tem amor à vida, né? Não, não tem Não tem, não tem As imagens são de Shell Reportagem de Wanderlei Modesto Uma vez Flamengo Sempre Flamengo Né? É nós que somos Flamengo, né? Para o programa Namira Senamira Pem! Trabalhar todo sorridente Depois do final de semana Que foi campeão da Libertadores Campeão do Campeonato Brasileiro Né? Eu não gosto de falar sobre os títulos Porque o Daniel Barbosa fica com inveja Né? Aí o camarada chega todo feliz pra trabalhar E encontra o local de trabalho Todo destruído Isso com certeza, minha gente Isso com certeza, né? É um camarada que estava chapado Doido pra pagar mais um Um pouquinho de maconha pra ele utilizar E não teve ali, né? A esperteza de ir trabalhar Pra financiar o vício dele Quis correr atrás Pra assaltar Aí se lascou Abriu até lixo Até lixo Baixinho O camarada abriu pra querer Encontrar ali dinheiro Encontrar alguma coisa que ele pudesse vender Levou apenas computadores Mas é claro É um prejuízo Né? Pra agência É um prejuízo pra quem trabalha no local E pra população Porque um dia De banco expresso Desparado É conta que o camarada Não consegue pagar Né? É em atraso Que vai ter que pagar Tem o benefício Que muitas das vezes É retirado Através desses bancos expressos Que infelizmente Vai acabar Atomentando a população Que situação, meu povo Vem pra cá comigo Policiais militares Realizaram a prisão De um jovem Né? E ainda apreenderam Com ele Uma arma de fogo Isso no município de Coari Após uma troca de tiros Que aconteceu Gente Coari tá perigoso demais E quem traz as informações E os detalhes É o Marcelo Bezerra Na tela do Namira Exatamente Os policiais militares Do 5º Batalhão de Polícia Do município de Coari No interior do Amazonas Prenderam em flagrante Hermerson Guedes Castro De 18 anos Com o infrator Os policiais militares Aprenderam uma arma de fogo Tipo espingarda Calibre 16 Com dois cartuchos deflagrados Hermerson foi preso Na rua Bakuara No bairro Nazaré Pinheiro Onde juntamente Com os outros infratores Conhecido como Gadioba E Josué do Urucu Estavam trocando tiros Com desafetos Em via pública Na cidade A polícia militar Foi até o local E conseguiu fazer A prisão em flagrante De Hermerson Enquanto o restante Dos suspeitos Envolvidos no tiroteio Conseguiram fugir Hermerson Foi conduzido A 10ª Delegacia De Polícia Militar De Coari Para os procedimentos Cabíveis Eu volto com você Aí no estúdio E tava tite né Tava tistinho Tá ó cara dele Tá tiste Fica tiste não filho Fica tiste não Você tem sorte de tá vivo Tá certo Comemora tua vida E cumpre aí a tua prisão Porque você fez coisa errada Tem que cumprir E mais uma vez Troca de tiros No meio da rua Falamos aqui Da situação de Manaus E isso aconteceu em Coari Eu vou pegar meu barco Vou pra mais um dia de viagem E vou descer o rio Lá em Tefé Porque lá meu povo Quase 2kg de maconha Foram apreendidas Dentro de mais uma embarcação Lá na nossa Princesia do Solimonde O pessoal disse Que é Mana Capuru É Tefé E como prometido Eu mostro pra você Aqui na tela Dona Mira A droga foi apreendida Durante a operação Embarque seguro Feito por policiais militares Do 5º Batalhão Da Polícia Militar De Tefé Que fica a 525km Em linha reta Aqui da capital amazonense Foi 1kg e 400g De maconha Do tipo skank Que os policiais militares Encontraram dentro De uma mala vermelha Que estava em uma rede Atada dentro da embarcação Embarcação essa Que tinha como destino A capital amazonense Desde que houve Uma grande apreensão No município Os policiais militares Resultaram aí Em fazer essas operações Não só no município de Tefé Como também nos outros Municípios vizinhos Daquela região Toda a materialidade Foi apresentada Na 5ª Delegacia Regional De Tefé Onde foi feito O alto de flagrante Sobre essa apreensão Volto com você Obrigado aí Caçador de almas Incrível minha gente Novamente não se sabe Quem é bagagem Não sabe quem entra Com a bagagem no barco Pelo amor de Deus E olha só gente Amanhã eu vou trazer Uma matéria especial Para vocês Sobre a operação Que a Polícia Militar Do Amazonas Está fazendo Está fazendo Que é a Natal da Paz O que está acontecendo É deflagrações Da polícia Ali na área central Para trazer segurança Para quem compra Para quem vende Para quem está chegando Na capital Dá só uma olhada Está certo Estamos na Praça Leodoro Balbe Mais conhecida como Praça da Polícia Para falar para você Como está acontecendo A Operação Natal da Paz Inclusive a Ciclopatrulha Também está entre as polícias Para trazer segurança Para os cidadãos de bem Que bacana né meu povo Eu vou trazer amanhã Essa matéria E você que anda Diariamente lá pelo centro Você vai fazer Vai ver Os pontos específicos Onde a polícia Está ali posicionada Está certo Por que está amarelo É verão Está amarelada Minha gente Vem para cá Hoje é aniversário De alguém muito especial Conhecido como Costelinha Conhecido como meio quilo Está certo É aniversário Do nosso Ryan Costa O nosso produtor Tem imagem dele aí Está aí Minha gente Não importa Se existe a falta de beleza O que importa É o interior da pessoa Não é isso E o Ryan Olha a música Que colocaram Para o meu amigo Eu não acredito nisso Gente Pelo amor de Deus Tira a música Tira a música Pelo amor de Deus Gente Feliz aniversário Feliz aniversário Para você Meu amigo Ryan Você é o merecedor De tudo aquilo Que Deus tem feito Na sua vida Que você possa crescer Mais e mais E o almoço Amigo Olha Fique tranquilo Não faça nada de errado E ande pela sombra Porque você pode ser o próximo A entrar na mira Eu quero agradecer você Que me assistiu Tá certo Desde ontem Até hoje Tem quarta Tem quinta E tem sexta Também Nos acompanhando Obrigado por permitir Todos os dias Nós entrarmos Aí na sua casa Noticiando tudo aquilo Que é referente A segurança pública E olha só Hoje teve seis horas Tem agora o na mira E agora vai começar O programa Agora que é o programa Da comunidade Mais seis e vinte Tem o jet E olha só Meu diretor entrou aqui Para que eu possa Novamente cobrar De você que ainda não mandou A sua foto A sua selfie Tá certo Sobre o livro Do nosso repórter policial E repórter investigativo Roberto Cabrini Que vai estar aqui Dia quatro de dezembro Gesiel Enche a tela Pelo amor de Deus Gesiel Coloca na tela aí Gesiel Dia quatro de dezembro Às dezenove horas Vai ser o lançamento Do livro No rastro da notícia Do nosso querido Repórter e apresentador Tá certo Roberto Cabrini Que vai ser lá Na livraria Saraiva No Manauara Shopping A gente você não pode perder Vem pra cá Mais um tempo Pra você dar o selfie aí Vai Vamos lá Tenta o selfie Já Você vai pegar A selfie que você tirou Vai enviar No nosso número De WhatsApp E vai concorrer A este livro Autografado Tá certo Juntamente Lá no lançamento E olha O livro Tá muito bacana Você vai acompanhar aqui Histórias de todas as reportagens Especiais que ele fez Tá certo Tem muita história boa Tem muita coisa boa Você vai crescer Claro Com muito conhecimento Lendo esse livro Obtendo esse livro Que vai ser no dia 4 Tá certo Nossa TV em Tempo Trazendo mais uma vez Repórter grandioso De conhecimento Aqui pra Manaus Meu povo Tá certo Então não perde Mais uma vez Meu diretor Mais uma vez Então vamos trazer Eu vou trazer pra você Novamente O teaser Da nossa matéria Que nós vamos Apresentar amanhã Sobre o Natal de Paz Que é o Natal da Paz Que é a operação Que está sendo deflagrada Pela Polícia Militar do Amazonas Coloca aí na tela Meu diretor Estamos na Praça Leodoro Balbe Mais conhecida como Praça da Polícia Para falar pra você Como está acontecendo A operação Natal da Paz Inclusive a ciclopatrulha Também está entre as polícias Para trazer segurança Para os cidadãos de bem Tá certo meu povo Faz o seguinte Já está em todas as redes sociais Compartilha Chama todo mundo Vai ser bem bacana Pra você se informar Principalmente você que anda Pelo centro da capital Tá certo minha gente